Agora, o que eu posso pedir a você, diante de tanto carinho que eu tenho recebido nesses 44 anos, é que esse carinho continue tendo, como é que esse carinho pode continuar? Você me honrando pela sua presença no nosso programa, telefonando, vindo aqui, me acompanhando, me criticando, a crítica é muito boa, eu adoro críticas, aplaudindo todo o povo brasileiro. A sua companhia é muito importante, porque você é a pessoa mais importante desse programa. Pode continuar.